Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, eu sou a repórter Michele Taborda e essa é a segunda edição do Minuto Diário com os destaques dessa tarde aqui em Santa Maria e também na região central. A gente começa com um alerta para os motoristas porque a partir de amanhã quem precisar estacionar ali na Alameda Buenos Aires, a Rua do Fórum, vai precisar pagar parquímetro. Então desde a semana passada o pessoal instalou por lá 61 vagas da Zona Azul. Vai também ter o Totem para quem quiser fazer o pagamento ou pode ser feito também pelo aplicativo que está disponível para Android e também iOS. Todas as informações sobre valores e como fazer você confere em diariosm.com.br. Além disso, quatro escolas aqui da nossa região vão receber recursos do Estado para poder utilizar na reforma e também alguns reparos que já estavam sendo feitos nas escolas e precisaram ser parados. Ao todo, são 113 escolas estaduais que vão ser beneficiadas com mais de 11 milhões de reais em recursos vindos do Estado. Para você saber quais são essas escolas, também é só acessar o nosso site. E por lá também você confere que foram divulgadas as três músicas vencedoras da edição local da Estância da Canção Gaúcha que aconteceu lá em São Gabriel. A grande vencedora foi a música Um Regalo para Maria Rosa que foi composta por Leandro Benedetti e Gabriel Jardim. A próxima etapa, que é a edição estadual dessa Estância da Canção Gaúcha, vai ser realizada em abril do ano que vem. Agora a gente vai dar um giro aqui pela redação do Diário de Santa Maria para conferir quais são os destaques da edição impressa de terça-feira. Oi pessoal, sou o repórter Marcelo Martins, na edição impressa de amanhã, terça-feira. A gente traz um levantamento feito pela nossa reportagem dos 15 anos do programa Bolsa Família, um histórico observando desde 2004 até o presente ano deste programa. Então, qual o tamanho, a radiografia que a gente traz dele aqui em Santa Maria, um levantamento da nossa reportagem. Você confere amanhã na edição impressa. Oi pessoal, sou o Cassiano Cavaleiro, editor de Cultura do Diário. E na edição dessa terça-feira, a gente traz alguns shows que vão ter desconto do Clube do Assinante, um desconto especial e outros tipos de descontos também. Entre os shows, o da Fafá de Belém e o do Vitor Ramil, que é nesta semana, na quinta-feira, no Centro de Convenções do FSC. Esses foram os destaques de hoje. Para você conferir e continuar bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Santa Maria e na região central, é só acessar o nosso site e nos acompanhar pelas redes sociais. Mais tarde, o Iatambara volta com os destaques da madrugada e hoje eu vou ficando por aqui. Uma boa semana a todos e até mais. Tchau, tchau. Xê, aproveitei as ofertas da Casa dos Pneus e levei o meu Opala para fazer uma revisão e trocar os pneus. Mas como gosto de participar, fui conferir a qualidade do produto de perto. Até dei uma mãozinha. Aproveitei e fiz uma revisão em mais de 20 itens do Opala. Aqui os equipamentos são de última geração. Fiquei muito satisfeito. Até deu tempo de tirar uma selfie com o Renato. Eu recomendo. Na Avenida Dores 840, do lado do Santuário Tchau, tchau. Tchau пока. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.